Fala aí galera, beleza? Sejam bem-vindos aí a mais um vídeo do nosso canal, galera. E hoje, tamo com um vídeo aí bem especial, vocês pediram e ela voltou, galera. A patrulha de Hocam tá de volta, é isso mesmo, galera. Tamo voltando aí com a patrulha de Hocam, espero que vocês gostem aí. Então, já vai tacando esse joinha aí embaixo aí, se inscreva no canal pra você que não é inscrito, segue a gente no Twitter, arroba segunda fase, underline, divulga aí pros seus amigos aí no seu Facebook aí, pra mais pessoas conhecerem o nosso canal, beleza? Então, vamos pro vídeo, galera. Tamo aqui, ó, com um monte de parceiro aqui agora, hein? Sério louco, um, dois, três, quatro, cinco Hocam, moleque. Cinco Hocam aí, David. Poxa, eu não esperava tudo isso não, cara, na moral. Vamos ver pra onde eles estão indo aqui, ó. Nossa, véi. Ô, mano, não faz isso não, cara. Bom, cinco Hocam aqui, galera, vamos ver pra onde eles vão. É, os caras tão abordando qualquer um. Qualquer um meliante que passa aqui, ó, os caras tão abordando, hein? É isso aí, galera. Se vocês gostaram desse vídeo, já deixem seu like, se inscrevam no canal. Nossa, mano. Olha quanto tem, velho. Cê é louco. E uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete. Bom, continuando aqui, galera, com a nossa patrulha aqui, vamos continuar aqui com os parceiros da Hocam aqui, hein? Os caras são sinistros, hein? Cê é louco, os caras são sinistros. Bota sinistro nisso, né? Moleque, se você viesse na rua esse tanto de policial, cê ia achar o quê, parceiro? Nem correria. Nem tá tempo. Esse cara nem corre, mano. Porque sabe que se correr, morre. Esse cara tá com a sirene ligada aí, ó, só procurando algum meliante aí, hein? Bom, tão procurando um meliante aqui, galera. Vamos ver se a gente acha aqui. O que a gente acha esse meliante aí? Caramba, mano. É muito cara, trabalha em policial, tá ligado? É. Praticamente, o serve todo. Porra. Nossa, eu tinha que acionar a minha moto, mano. Bom, galera, recebemos informações aí, ó, do meliante aí que está... Está constando como procurado aí na ficha do Copom. E o meliante foi encontrado por aqui, pelo server aqui. Mas esperamos aí conseguir êxito aí a encontrar esse meliante. Opa, indivíduo aqui, David. Indivíduo aqui, ó, tentando assaltar a lojinha aqui, hein? Indivíduo tentando assaltar a lojinha aqui, ó. Tamo entrando. Cê é louco, mano. Pegaram o cara, cara aí. Tensão aí, ó. No flagrante aí, o indivíduo foi pego assaltando a lojinha aí, galera. É... Tamo aqui já. O indivíduo vai ser preso aí pelo crime aí de 157. Assalto a mão armada aí. Vai ser levado pro DP. E graças a Deus aí pegamos ele na hora que ele estava assaltando aí. Tá tentando roubar aí, ó. Cinco policial. Quero ver pra onde ele vai, fi. Quero ver pra onde esse safado vai aqui, ó. Já era. O bandido tá sumindo aí, ó. O bandido tá sumindo que tem passagem que estava roubando. No momento exato aí que a gente tava passando de frente da lojinha aí. O meliante tava assaltando aí, galera. O cara falou que veio comprar leite. Ó as ideias, David. O cara falando que veio comprar leite aí, ó. De vida apanhando aí, hein. De vida apanhando aí, tentando assaltar a lojinha. Vocês estão dentro da lojinha ainda? Tamo, tamo, tamo. Entrei aqui. Positivo. O cara queria... Nossa, quantos policiais tem aqui, cara. O crime foi fém, então, hein. Ó, entrou um meliante aqui, hein, mano. Pedi pra ele sair fora aqui, ó. Sai fora, sai fora. Positivo. Sai fora, sai fora. Sai fora, já saiu fora. Bom, galera. O indivíduo aí, como vocês podem ver, foi preso aí. Pego em flagrante aí pelos policiais da ROCAM aqui. O indivíduo já foi conduzido aí ao DP. E possivelmente aí ficará um bom tempo aí na cadeia. Nossa missão aqui já tá... Tá cumprida já. E vamos seguir pra nossa patrulha aqui. Bom, galera. Se você gostou aí desse nosso flagrante aí, deixa o seu joinha aí embaixo aí. Se inscreva no canal. Também se inscreva no canal do David Gamer aí que tá aparecendo na nossa tela agora. Entra lá, que o moleque tá começando aí a fazer vídeo de MTA também. Eu tenho certeza que vocês vão gostar pra caramba. Vou continuar aqui. Nossa patrulha. Cadê você, David? Também que tô mudando aqui os equipamentos da ROCAM. Não faço a mínima ideia onde vocês estão. A gente tá no CJ. CJ, CJ. CJ, beleza. Pode ir pro CJ lá. Bom, continuamos aqui na perseguição aqui do Meliante que está sendo procurado aí pela justiça. O Meliante tá sendo procurado pela justiça aí. Estamos procurando ele. A gente não acha. Bom, continuando com a nossa patrulha aqui, ó. Vamos do cara Jordan aqui, ó. O cara armado, hein, mano. O cara armado aí, ó. Pedir pra ele aí. Larga a arma, larga a arma, larga a arma. O David vai entrar na moto aí, hein. Bom, pegou a moto aí, ó. Começar a fuga, hein. Nossa, mano. Atenção aí, Copom, aí, ó. O indivíduo prendendo fuga da ROCAM, aí, ó. Indivíduo armado aí. O nome dele é Jordan. Ainda tá tirando onda com nós, ainda. Tá achando que é o quê? É. Esse babaca. Mete bala, mete bala, parceiro. Bom, ele caiu, hein. Caiu? Ele voou. Olha lá, ele tá na frente. Ele caiu, caiu. O cara perguntou que merda é essa. Oxi. O cara sumiu. O cara sumiu, cara aí. Bom, galera. Esse foi mais um vídeo aí do nosso canal. Espero que vocês tenham gostado aí. Eu gostei pra caramba. Então, já vai tacando esse joinha aí embaixo. Se inscreva no canal pra você que não é inscrito. Segue a gente no Twitter, arroba a segunda fase, underline. E divulga aí pros seus amigos, pra todo mundo aí, pra mais e mais pessoas conhecerem o nosso canal, que cada dia vem crescendo mais. Beleza? Então, muito obrigado a todos e até o próximo vídeo. Tchau. Tchau.